Bom galera, vamos para mais um vídeo hoje, mais um vídeo de dicas de Mortal Kombat Mobile Algumas pessoas me pediram para eu fazer um vídeo de dicas do modo sobrevivente Então hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo de dicas teóricas para vocês, certo? Eu não vou jogar nenhuma play aqui, beleza? Eu só vou dar algumas dicas teóricas e algumas dicas que vocês podem usar e tal Eu vou fazer um próximo vídeo jogando, aí eu posso dar dicas em game de times ou coisas que você pode montar Beleza? Vamos lá, o que é o modo sobrevivente? O modo sobrevivente foi adicionado na atualização 3.0, certo? É um modo que você joga as lutas e vai carregando a vida que você perdeu na última, teve na última você carrega para a próxima Por exemplo, se o personagem perder metade da vida em uma luta, ele vai começar na próxima luta com isso Então, basicamente, cara, a estratégia principal do modo sobrevivente é vencer com o máximo de vida Não adianta focar em dano porque, claro, se o dano você vai se dar bem Mas nem, tu vai encontrar algum tipo de apesílio, por exemplo, tu usa um raio-x, aí o cara está com defesa santariana E o dano volta para ti Claro, é um conjunto que você tem que montar estratégia Por exemplo, você tem que ter um time que tenha sinergia, cura, entendeu? Então, vamos lá, nós temos aqui 5 torres, cada uma tem um requisito, beleza? E a de 15 que é a pior, só que é a que dá mais pontos, acho que dá mais de 2 milhão de pontos, 3 E com a mágica de Dramin fica melhor Vamos lá, se tu é iniciante, cara, eu não recomendo jogar a de 12 nem a de 15 Ao menos que tu já tenha diamante no X, né? Eu recomendo sempre jogar a de 9 ou a de 7, né? Dá bastante pontos, beleza? Vamos lá, toda temporada tem o lutador da semana que a gente chama de Fighter of the Week, beleza? O lutador da semana dessa vez é o Jason de novo Ó, o Jason diamante, ele dá 5 vezes mais de pontos, 5 vezes pontos, ou seja, multiplicador de pontos Vai aumentar em 5, beleza? O Jason normal de ouro, 3 vezes E o outro Jason também ali, 3 vezes Então, o lutador da semana é o Jason E a classe da semana da temporada é a Operação Especiais Vocês estão vendo aqui, ó Todo mundo das Operações Especiais está com 1.6 pontos Então, gente, geralmente eu recomendo você jogar as melhores torres com os times que dão bônus Porque quanto mais bônus você tiver, mais pontos você vai ganhar, óbvio Olhem aqui, ó Então, isso aqui todos são os meus bônus Então, eu vou ter que programar, criar times para que eu possa extrair o máximo de pontos deles possível, beleza? Então, essa é a primeira dica aí Vamos lá, outra coisa também É... Equipamentos O que é muito bom no modo sobrevivência Vamos pra cá Duas coisas que são boas no modo sobrevivência é cura e recuperação Só que, galera, tem lutas que a cura vai ser menos Como assim, por exemplo Se você cura 8.000 por segundo Você vai curar, tipo, 1.000 1.500 É porque tem um efeito O modificador é chamado ferido, né? Você se cura menos Então, vamos lá É... Eu recomendo vocês usarem, principalmente, equipamentos para quebrar a defesa Deixa eu botar aqui na... Na visão maior Equipamentos para quebrar a defesa Nos golpes básicos Principalmente por quê? Porque, cara, se tu não quebrar a defesa do teu adversário no golpe básico Quando tu terminar o combo, a máquina te pune A máquina, ela é muito esperta, cara Se tu der um frame de vantagem, ela vai te punir Como assim punir? Tu vai bater no cara Até teu personagem se recuperar para te poder defender A máquina já te catou na porrada Então, é por isso que é bom usar equipamentos de quebra de bloqueio, beleza? Vamos lá, os equipamentos que quebram bloqueio nos golpes básicos Serra elétrica do Letterface Nós temos os revólveres também, beleza? Nós temos o Laminacento Quebra a defesa também Nós temos o Leque da Kitana, beleza? Deixa eu ver qual é que tem mais Tem o do Liu Kang, tem esse aqui Só que esse aqui só serve para o Liu Kang, ó Efeito do Liu Kang, ó 35% de chance de ataque não bloqueável Nós temos o Fim do Ceifador Que ele quebra a defesa também É... Nós temos a Shuriken Que é o equipamento comum Ele também quebra a defesa nos golpes básicos Beleza Vamos lá Segundo atributo que vocês tem que ter Vida HP Vida Então, gente É muito importante que vocês coloquem Quanto mais HP vocês não tiver, tiver vida É muito melhor Porque mais tempo eles vão aguentar dentro da luta Então Vamos lá Equipamentos que aumentam vida Existem vários Orietação de cara Aumenta 30% da vida Nós temos Máscara do Jace Máscara do Jace Máscara de Hockey É... Não lembro de Torno de Cabeça Temos... Deixa eu ver... Tem recomendo como o da Esoterra Tem... Escudo Dracônico Então Segundo atributo que vocês tem que ter a vida Beleza? Uma coisa que eu sempre recomendo Se vocês puderem Se vocês tem moeda É upar os personagens de vocês Principalmente É o suporte de ataque E vida São muito caros Tentem maximizar o máximo que der Se não puder Chegar no X Beleza? Coloque totalmente Só ataque e vida Beleza? Então aqui Meu dinheiro Tem 112k de vida Se vocês quiserem Também Não é obrigatório Vocês podem aumentar Mais um pouco Fazendo prova de força É 8% Mas pode te ajudar Tipo Aqui deixa eu ver É... Vida Cadê vida? Aqui a defesa A defesa Pode te ajudar É... Isso aqui é vida Eu tenho que matar 100 gouros Então se vocês puderem fazer isso aqui É muito chato É, mas Eu recomendo vocês fazerem Pra... Mano, quanto mais porcentagem É melhor Principalmente defesa Ataque e vida Beleza? Geração de poder Então Se vocês puderem fazer isso aqui Não é obrigatório Se vocês puderem Cara, quanto mais porcentagem Que o teu personagem tiver de vantagem É muito melhor Beleza? Vamos lá Outra coisa que eu vou falar Pra vocês também Dois atributos Que podem te ajudar No modo Sobrevivente O primeiro É recuperação O que a recuperação faz? Recuperação, gente É... Quando teu personagem Tá fora da luta Ele vai começar a se recuperar Ele vai recuperar O HP que ele perdeu Lembrando Existem Recuperação E regeneração De saúde Regeneração de saúde É um buff Uma vantagem Que você se cura Vai ficar aquele brilhinho azul No personagem Ele se cura Você fica full Mais rápido Beleza? Aquilo presente Na passiva Passiva não No especiador do Scorpion Força de ataque Da vilena faminta Aquilo, gente É regeneração de saúde Nós estamos falando De recuperação Por exemplo Aqui, ó Cosplay Ela tem 103 mil De recuperação Ou seja Ela vai recuperar Vida Quando estiver fora da luta Então Isso aqui também É uma coisa bem útil Por exemplo Se teu personagem Tomou muito dano Ele perdeu Meta da vida Sai Não deixa ele morrer Sai E fica ganhando tempo Com os outros Como assim ganhando tempo? Ou tu fica Tipo Defendendo Os golpes do cara Ou tu usa especiais De longa duração Enfim Recuperação É um atributo Que pode te ajudar Existe um equipamento Que é bem roubado Nisso Que é o Braçadeira Da última torre No caso Da torre do Shirai É isso aqui Cadê? Deixa eu ver Se eu encontro Pra vocês Que é muito equipamento Muito equipamento mesmo Cadê? Deve tá aqui É um raro É um raro Cadê? Deixa eu filtrar aqui Porque é muita carta É muita carta Deixa eu ver Se eu acho Tá pra cá Tá aqui Braçadeira de cor do campeão Olha a conta Olha a conta de recuperação Que a recuperação tem 750% Tipo O teu personagem Vai ficar full de vida Em questão de Tipo Menos de um minuto Acho Então Isso aqui É um ótimo equipamento Pra esse modo Infelizmente Não tem tanta carta Que aumenta a recuperação Acho que tem a armadura Do reptile Que aumenta em 50 Mas a recuperação Pode te ajudar também Porque O teu personagem Vai se recuperar mais rápido Esse aqui é um dos equipamentos Do Brutai Do Liu Kang Correto? Então Use aí Outra coisa Que pode ser útil No modo sobrevivente Duas coisas que eu falei Primeiro foi a recuperação E a regeneração de saúde Existem muitas formas De você se curar Se o seu personagem Não tem habilidade de cura Eu recomendo você Usar equipamentos nele Que tenham cura Vamos lá Os equipamentos Tem cura Tem cura Vamos lá Nós temos aqui O leque da quitana Deixa eu ver Se eu encontro pra vocês O leque da quitana Você tem 25% de chance De converter 50% do dano Ou seja Se tu fizer 100 mil No especial 1 Tu vai curar 25k 25 mil no caso 50% Isso aqui é muito bom Além de ter ataque base Não bloqueável Tem cura Então o personagem Que você tem força No especial 1 É recomendado Que você use isso aqui Então Na teoria Entre aspas A cada 4 especiais Que você usar 1 1 você vai se curando Porque 100% Vamos dizer que Vamos botar 100% A 4 especial Ou seja 25% Seria 1 25, 50, 75 e 100 Então Na teoria Você vai se curar A cada 4 especiais Um usado Pelo menos um deles Vai converter Cura Então Esse é o equipamento Que tu pode te curar No especial 1 O Jitar Katani Também é uma armadura Do Baraka Que tem o mesmo efeito Da quitana Além de ter recuperação Como eu falei É um ótimo atributo Tem cura Isso aqui Você tem que usar Com personagens Que tem força No especial Que tem dano Bônus Por esse a 1 Quanto mais dano Mais cura Tu ganha Outra coisa Também Tem os equipamentos Self-reel O que é self-reel? Depois que você usa O especial Ele se cura automaticamente Não é chance De graça Por exemplo Por exemplo O cabal Aqui Ele se cura No fatal blow A passiva dele é boa Quando o aliado dele MK11 morre O dragão negro morre Por causa do dragão negro Ele entra e usa o fatal blow De graça Então é bem útil Isso aqui com o cavalo Além disso aqui É bom Para esse modo Porque você toma Menos 75 de dano Você tanca muito dano crítico Letal Então é ótimo Outra coisa Nós temos também Os equipamentos que se curam no rex Vou te mostrar aqui Armadura cibernética É ótimo Você se cura em 35% Depois de usar especial 3 O fatal blow Isso aqui é muito bom É muito bom para personagens Que vai usar rex Porque tem auto cura Não é chance Nós temos armadura cibernética É Nós temos também Isso aqui Armadura sauriana Só que é por reptile Ele se cura em 20% Cara Tem outro equipamento Que se cura no raio x Mas eu não estou lembrado Qual é agora Cara Não sei se é isso É muito equipamento Deixa eu lembrar aqui Velho Não Não é esse aqui Não Não é o chapéu do raio Poxa Eu não lembro Eu acho que tem outro equipamento Que se cura no raio x Mas eu não lembro Desculpa Eu não lembro de cabeça Agora qual é Beleza Olha Isso aqui Por sub zero É ótimo 50% de chance De converter 50 Do dano Ou seja 50 A cada Tipo 2 especial usado 2 especial dos usado Um deles vai te curar Isso aqui é bom Por sub zero Curo sub zero Ó a recuperação Tá Existem também Equipamentos Que tu se cura no especial 2 Vamos lá Eles Nós temos aqui O demônio vinculado Que ó 25% de chance De converter 50% Do dano Para a própria vida Do ataque especial 2 Então A cada Vamos dizer assim 4 especiais 2 usado Um deles vai te curar Então isso aqui Serve pra te se curar No especial 2 Eu acho que tem outro Equipamento que faz isso É Deixa eu só Eu Eu acho que é o do Shinnok É o amuleto Do Shinnok É Esse tem o mesmo efeito 25% Então isso aqui é bom Com o personagem Que tem força No especial 2 Né galera Isso aqui é bom Com o personagem Que tem força No especial 2 Então Lembre-se disso Beleza Então galera O Esses dois atributos Que eu falei De curar No especial 2 1 Ou no raio x É muito bom Beleza Então vocês tem que fazer O uso bastante disso Show de bola Outra coisa que vocês Podem usar também É Geração de poder Óbvio Você tem que ter geração De poder Pra você juntar Raio x Especiais Infelizmente Tivemos o nerf Do talento Ataque a ponto Ataque o fraco Já O talento Trabalhei aqui Eu acredito que eles Né faram por causa Desse modo Porque senão Seria muito fácil Tu distribui o poder Usar raio x Por exemplo Tu coloca o personagem Para segurar no raio x E fica distribuindo Raio x A doidado Então acho que foi por isso Que eles nerfaram Trabalho em equipe Justamente para O maior sobrevivente Para a torre Então Outra coisa também É usar equipamentos Que façam Que os especiais Custem menos Por exemplo Quando tu tá com Esse medalhão no x O teu especial 2 Ele vai custar Só uma barra Tu vai usar o especial 2 Vai ficar sobrando uma barra Então Isso é muito bom Porque tu vai ter Uma barra A tua disposição Para usar o especial Depois Isso aqui pode ser bem útil Vamos lá Nós temos os Os que reduzem o especial 2 O medalhão Que eu falei A serra elétrica E ferrujada Beleza Que o especial 2 Custa uma barra Nós temos a tatuagem discreta Então Esses são equipamentos Aí Nós temos também O braço do esqueleto Também tem aqui Beleza Então Esses são os equipamentos Que o especial 2 Custa uma barra Só Eu posso estar esquecendo De algum Peço de desculpa Mas Esses são os que eu lembro Agora Beleza Outra coisa Vamos lá Para os que Tem especial 1 Pedra Shinsung Isso aqui é 15% Para todos os especiais O boneco de voodoo Também Tem vários Não lembro de cabeça Mas esses são os principais Beleza Então geração de poder E especiais custando menos Também É uma coisa Que você tem que ter Na sua Na sua No seu time No seu time Isso aqui também Como eu falei Equipamento que tu Converte dando Para o especial 1 Isso aqui é bom também Eu acabei não mencionando Que eu esqueci Então Vamos lá Outra coisa Vamos ver os personagens Personagens que tem cura São a melhor coisa Que tem a habilidade De se curar Ou curar Os seus Aliados Por exemplo Um personagem que tem cura É o Scorpion É força de ataque No especial 2 Ele vai curar Só ele Então Isso é uma habilidade Bem interessante Outro personagem Opa Deixa eu tirar Aqui Que tá no filtro Outro personagem Que tem cura também Vamos lá Em especiais É No especial 2 É a Milena Faminta Cadê ela? A minha tá na fusão 0 Eu acho Fusão 0 Fusão 1 Cadê? Cadê? Hum hum Milena Faminta também É ótima Tem cura no especial 2 Tem outros personagens Que tem cura Não lembro de cabeça Ah tá Personagens que morrem E voltam São bons também Por que? Por exemplo Se o meu Jason morrer Uma vez no round No próximo round Ele vai ter duas vidas de novo Então Isso é muito bom também Não vai descontar uma vida Na próxima luta Por exemplo Vamos supor Eu tô jogando com o Jason Ele revive duas vezes Beleza Se ele morrer no round Se ele morrer no round No próximo round Ele vai poder morrer duas vezes Por exemplo Se o meu Jason morre duas vezes no round E ele ressuscita E ainda continua vivo No próximo ele vai poder morrer duas de novo Então Vocês podem usar isso Ao seu favor Então Personagens que tem vida extra Grão mais sobre zero O próprio Jason Beleza O Goro clássico Então esses personagens Também podem ser bem úteis Nessas combates Porque ele tem vida extra Eles podem voltar E ressuscitar De novo Outra Algumas cartas Que tem As melhores cartas De cura São o Reptile O Reptile clássico Ah que tem A Deus Morte Também tem cura Na passiva dela Então pode ajudar Teu time Mas só para exoterra Milena clássica tem cura também Ela cura de mulheres Quando ela mata alguém O Reptile clássico Acho que é um dos melhores personagens Para esse modo Cadê ele? Por que? Por que cara Quando tu usa Cadê ele? Eu não estou encontrando O cara Cadê o Reptile clássico? Acho que eu estou ficando cego Não é possível Deixa eu filtrar diamante É que é muita carta Eu acabo me perdendo Após um ataque Porque ele está em missão Dá para ver direito Reptile clássico é um ótimo personagem Porque ele tem cura No raio-x Lembrando galera Esse efeito do raio-x Ele funciona para todos Ou seja O raio-x Por exemplo Se ele tivesse dreno aqui Ele vai drenar Todo o time oponente inteiro E se ele tivesse Por exemplo Buff de ataque Vai dar buff de ataque Para o time inteiro Então Essa cura dele Serve para todo o time dele Ele aplica para ele Para o time dele Então Ele também é um ótimo personagem Por causa disso Porque ele pode aplicar a cura Para o time inteiro Infelizmente Eu recomendo já tu começar Com barra Com ele Tipo toma hawk E Martelo Porque mano Conseguir raio-x Hoje em dia está muito complicado Com o nerf dos talentos Principalmente o trabalho de equipe Que era um ótimo talento Beleza Ah tá Na questão dos equipamentos Também Equipamento que tu pode começar Com barra Pode te ajudar É O martelo da fúria O tomahawk São dois equipamentos Que tu começa com uma barra de poder O devastador também Mas tu tem que encontrar Um time que esteja Com a mesma classe Tipo Três de chamarcial Três de terra Três de opressão especiais O cetro Ele também te garante Uma barra Uma barra não Depende de quanto Aqui está 0.8 Eu acho que na fusão 4 Deve ser uma barra Esse equipamento aqui É da Torre do Do Lin Kuei Outro equipamento também Que pode aumentar Teus pontos Esse aqui Mas acho que quase ninguém tem Uma das perguntas Que eu já falei uma vez Já fiz um vídeo Sobre esse equipamento Esse equipamento aqui É muito velho São pontos 16 De 2017 Como é que a gente ganhava Essa máscara antigamente Essa máscara ganhada assim Era só tu jogando A guerra de facção Que o jogo é dropando De prêmio Entendeu Tipo Tu jogava tipo 15 lutas O jogo te dava uma cópia Era muito fácil maximizar Agora infelizmente Eles estão Trancando Essas 7 chaves Você tem que esperar Ela aparecer na guerra de facção Ela vem junto no pacote Você tem as 15% De chance de ganhar Ela Não sei qual é o rank Eu não sei porque A Jeff mudou O sistema de premiação Então Tem que esperar voltar Para saber como vai funcionar Agora Mas esse equipamento Aqui é muito bom Na fusão 10 Porque tu ganha 15% a mais de ponto Então pode ser útil Para o modo sobrevivente Também Mas para ganhar ponto Mas esse equipamento Também é muito bom Porque toma menos 20 De dano base Você ainda tem Resistência a golpe letal Então pode te ajudar Também Sobreviver no modo Sobrevivente Vamos lá Outro tópico também Que eu vou abordar Com vocês É Talentos Galera No modo sobrevivente Eu não recomendo Vocês irem full ataque É melhor vocês Se defenderem Porque tipo Como eu falei O modo sobrevivente Ele não só envolve vencer Você tem que vencer Tomando o menos dano possível O menos dano possível Porque esse cara Não adianta fazer tanto dano assim Porque por exemplo Como eu falei Muita gente usa a defesa Se tu usa um raio-x no cara Ele devolve dano para a defesa Estauriana Tá ferrado Porque até tu recupera esse HP Então no ataque Eu só recomendo Chegar até aqui Precisão Para tu ter chance Finalizador de combo Finalizador de combo Garante golpes adicionais Gera um poder E faz um dano extra Ao adversário Vamos lá Eu recomendo Você jogar bem Com a defesa Postura do urso Recomendo usar Porque tu vai ganhar Vida extra São 25 a mais Como eu falei Quanto mais vida Tu tiver nesse modo É muito melhor Beleza Aqui cara Não sei se Pode valer a pena Isso aqui Não sei se tu quiser botar Isso aqui Reduz as chances O ataque básico Do adversário Como assim A chance dele Se ele tiver usando Revolveres Por exemplo Ele não vai quebrar A sua defesa Nos golpes básicos Pra isso que serve Presentes estímidas Depois eu vou Vamos lá Vamos montar uma árvore Como eu sempre falo Árvore é uma coisa individual Mas enfim Eu não vou montar uma árvore Aqui pra vocês Depois eu vou trazer No próximo vídeo Que eu vou trazer Porque senão Vai ficar um vídeo De quase uma hora Eu vou trazer Gameplay do modo Sobrevivente Pra vocês E algumas dicas de talento Vamos lá Alguns talentos Que são bons Como eu falei Postura do urso É ótimo Tem vida extra Eu recomendo você Botar Ou isso aqui Se você quiser Ser imunia letal Ou defesa Defesa vigorosa Não Porque é redução De chance Mas redução Cara Só vai tocar dano É melhor tu ir Com Para esses intimidantes Por exemplo Vamos lá Isso aqui Pode ser útil Mas acho que não Eu recomendo Isso aqui Defesa torreana O que isso aqui faz Isso aqui no máximo É 20% 20% chance de refletir 100% do dano Qualquer golpe Que tu não estiver defendendo Tu devolve todo o dano Por exemplo O cara te usa um especial 2 Tu vai tomar 100 mil de dano Esse especial Tu devolve todo esse dano Para o cara O cara vai usar o rachiste O rachiste vai tirar 130 mil O dano volta todo para o cara O cara te deu um golpe básico De 10 mil de dano O dano volta todo para ele Então isso aqui é muito roubado Infelizmente foi um pouco nerfado É porque é bem roubado Isso aqui devolve todo o dano Que tu não estiver defendendo Por exemplo O Raiden Jersen O especial 2 dele não tem defesa Aí o cara usa o especial 2 Mano Faz um dano absurdo Vai te devastar E a defesa da Ariana Pode o que te ajudar Devolvendo dano para ele todo Então isso aqui é muito bom Eu recomendo maximizar isso aqui Porque vale a pena Vamos lá Aqui cara Aqui eu recomendo tu ir com tecnologia Aie Porque os teus personagens sofrem menos dreno Como é que funciona isso aqui? Lembrando que isso aqui Não é redução de dreno Por exemplo O dreno geralmente tira mais de uma barra O que vai acontecer É que tu vai tomar menos 20% desse dreno Ou seja Tu vai perder menos poder Toda vez que tu sofrer dreno de poder Então Na GF Tu vai encontrar muito time Que tem dreno Força vital de Blaze Então O Triutriborg também Que tem o Smoke Que ele fornece dreno para o seu time Então Cara Isso aqui é muito bom Para te proteger Os outros talentos Arte do escudo Acho que não é bem interessante de usar A armadura fantasma Até vai Mas tu tem que tomar dano crítico E tu não vai querer tomar dano crítico Num modo que Mano Tu perdeu o personagem Acabou né Então é melhor se proteger Aqui nós temos Três talentos bem legais Esse aqui não Não tanto A bênção de Fudim Cara Tu pode remover uma DCT Quando tu usar especial né Eu recomendo Tui que isso aqui Programação do Link Cibernético Por que? Isso aqui foi Bufado nesse talento aqui Agora O que que isso aqui faz? Toda vez que tu tomar fogo Veneno Sangramento Ou geladura Dos Triborgas Ou da Cosplay Ou do Subdermica 11 O tempo Que eles vão ficar te afetando É menor Se isso aqui É muito bom Ótimo talento também Pra se proteger de DCT Por que mano? Tu vai encontrar muita DCT Ah Só não põe isso aqui Cara Se tu for usar um time Que se cure de DCT né Porque se tu reduzir o tempo Da DCT A DCT vai durar menos Tu vai se curar menos Então Só coloca isso aqui Salvar Porque te dar uma segunda chance Como é segunda chance? Segunda chance é porque O teu personagem não vai morrer Ele vai viver Então Mano Se ele pegar espectro Tira ele da luta né Porque aí ele não morre Porque senão Se ele morrer Tu vai ter que gastar A porção Pra ressuscitar ele né E uma porção Ela é muito cara Beleza? Então ponha corrompido também O escudo de osso também É aquele escudo de osso Que fica girando Com teu nome especial Tu ganha escudo de osso Tu fica vulnerável A hit Lembrando que o escudo de osso Tu toma Tu não toma dano de nada Nem de golpes básicos Nem de especial O escudo de osso Não te proteger DCT Então por isso que eu recomendo Cara Tu bota a programação Ele com esse invernético Porque mano DCT arranca muita vida Cara Tira muita vida Então Coloquem Isso aqui também Vamos lá No suporte Eu recomendo Tu botar a postura do cavalo Porque todos os personagens Que estão fora da luta Vão gerar poder a mais Isso é bem interessante Geração de poder né Pra te ajudar A construir especiais O trabalho e equipe Esse talento não presta mais Eu acho Pra mim Na minha opinião Um talento bastante inútil Foi nerfado Por isso que Eu não recomendo mais usar isso aqui Isso aqui é uma perda de tempo Se tu quiser Tu pode usar isso aqui né Tática De as operações especiais Tu ganha 20% De geração de poder Por 10 segundos Ou seja Toda vez que tu trocar de lutador Mano Senta a porrada Com quem entrou Porque Tu vai gerar 20% Poder a mais Então Pode ser Te ajudar a construir Especiais muito rápido Raio-x Então Isso aqui é muito bom também Isso aqui é muito bom Cara Lembra do que eu falei Sobre equipamentos Que tu pode Se curar Ok Então Isso aqui Serve pra aquilo lá E pras passivas Que tem habilidade de cura Porque Com isso aqui Tu pode O valor de cura Aumentado Então Isso aqui também Pode ser bem útil Pra essas táticas De cura Então Vale a pena Colocar isso aqui também Só vale a pena Se tu for usar Times que envolvam cura Não for usar Não recomendo Tu pode usar meditação Pro teu especial Custar menos também Isso aqui pra cá É opcional Cara Essas paradas aqui É opcional Certo? Ok Outra coisa também Que eu esqueci Que eu esqueci de mencionar É que nós temos Uma nova carta de suporte Ela está bem aqui Quando você clica aqui Já está ali escrito Essa aqui Com esse mais Esse suporte aqui Chamado Sobrevivência do mais apto O que isso aqui faz? 6% da vida perdida Na batalha anterior É recuperada Pra todos os personagens Após ganhar uma luta Ou seja Vamos supor Que o teu personagem Tomou 6 mil de dano Numa luta Então Quando vocês vencerem Aquela luta Ele vai recuperar 600 de HP Eu não sei Se isso aqui vai ter A fusão 10 Se for até a fusão 10 Então o máximo De recuperação É 66% Se for até a fusão 4 Igual as cartas de XP Porque as cartas de XP Não foram para o 10 Vai até 30% Porque como são 5 fusões 6% de cada cópia Vezes 5 São 30% Ou seja Deve ser 30% Na fusão 4 As cartas de XP Foram as únicas Que não sofreram Upgrade Da fusão 4 Para a fusão 10 As demais Sofreram Onde é que eu consigo Esse equipamento? Esse suporte Você pode conseguir De várias formas Ele pode dropar Na torre De forma randômica Você pode conseguir No pacote de bronze No teste de sua sorte No pacote diário Lembrando gente Que isso é chance De ocorrer Não estou dizendo Que é garantido É chance de E também Você pode Abrir pacote de prata Se você tiver Muita moeda E sobrando Fica abrindo pacote de prata Eu consegui A minha primeira cópia Eu acho que eu comprei Uns 15 pacotes Para ele vir Então compre Pacote de prata Que também te ajuda Ele também pode Dropar nesses pacotes De diamante Que tem carta De suporte Dentro Nos pacotes Que tem carta De suporte Porque a sobrevivência Do mais apto É uma carta Carta de suporte 25% de chance Então pode ser Que ela venha Então Vocês tem que comprar Tentem maximizar Esse equipamento Tentem farmar moeda Eu vou trazer um tutorial Bem legal para vocês Dando dica De como farmar moeda Eu estava com quase 40 milhões De maio Estou com 20 milhões Já porque eu gastei Muito com suporte E eu estou comprando Pacote de prata também Para ver se eu consigo Maximizar Esse equipamento Beleza Ah tá Deixa eu falar uma coisa Para você Na guerra de facção Os consumíveis Vamos lá Nós temos aqui agora Consumíveis Na loja da guerra de facção Esses consumíveis Aqui servem para Vamos lá A porção de vida Ela recupera 25% da vida Das pessoas que estão Vivo Beleza Custa 100 rubis A porção de ressurreição Ela custa 1000 Ela revive Seus personagens mortos Com um ponto de vida Beleza Isso aqui é Trocar o oponente Ou seja Se você encontra Um time e não quer enfrentar Ele você usa isso aqui E você vai trocar O seu oponente Para outro time Isso aqui é Para recuperar Equipamento comum De 10 rubis Custa Galera Usem esse aqui Que é bem barato É 10 Só é 10 rubis Usem para reparar Principalmente A shuriken Que a shuriken Tem chance De tu quebrar A defesa No golpe básico Então Eu recomendo isso Uma ótima dica Do pessoal Que falou aí No canal Isso aqui é para reparar Equipamento comum Custa 40 rubis Repara de equipamento raro 150 E Repara de equipamento Do app 500 Eu não recomendo Se tu for iniciante Sei lá Não recomendo Gastar com rubis Isso aqui Não vale a pena Pega tua rubis E gasta nos equipamentos Da loja Gasta nos personagens Não vale a pena A menos que seja Esse de equipamento comum Que é 10 É barato Mas os outros Eu não acho Que vale a pena Ah é Agora não tem mais Marca de temporada Tirar a marca de temporada Beleza Agora As rubis Mano Foram Movidas Para cá Deixa eu ver aqui Foram movidas Para cá Você ganha aí 65 rubis Por dia 30 50 65 Então Em 10 dias São 650 Então galera Não gastem Suas rubis Com Com Consumível Gastem Personagem Ou Em Em Equipamento Outra coisa Jogue com o máximo De personagem Que você der Como eu falei Para quem não pode Fazer isso aqui Joga as mais fáceis Beleza Acabou Os personagens Por exemplo Toda vez que tu luta Com o personagem Acaba o combate Se ele morrer Vai ficar manchado Vai ficar tipo uma caveira Com fundo vermelho Dizendo que ele morreu E os outros Vão ficar assim Sobreviveu Indica que você não pode Usar eles Você só pode usar Um personagem Por exemplo Eu só posso usar Quitana Numa torre Depois eu vou ter que esperar A próxima temporada Para poder jogar De novo Com ela Então Mano Não tem mais personagem Para jogar Uma sobrevivente Vai para o modo normal Pega o modo normal E vai para o O jogo rápido No caso Vai para o jogo rápido Acabou os personagens Aqui numa sobrevivente Vai para lá Continuar fazendo um ponto O novo sistema Da guerra de facção Depois eu vou falar Sobre isso Sobre a guerra de facção Novo sistema Já está um vídeo Bem extensa Mas Essas dicas Que eu tenho Para dar para vocês Beleza Então é isso Espero que tenham gostado Um grande vídeo Para dar dicas Para vocês De tudo Sobre o modo sobrevivente Eu vou trazer Outro vídeo Jogando Modo sobrevivente Dando dicas Que você pode fazer Dentro da batalha Talento que você pode arrumar Times que dá para montar Que dá para fazer Vamos ver Se vai dar certo Vou trazer o máximo Dica que der para vocês De batalha Beleza galera Então é isso Um abração Até o próximo vídeo Tchau tchau Abraços Fui Tchau 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 tchau